Música Jump this, jump this, jump this, jump this... Who needs Mbappé? They've got Erland Haaland! Música Fall. 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 Índio Come Chorda 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 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 20 14 15 15 20 21 21 22 23 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?